Parabéns pelas ótimas aulas, muito claras e auditivas. Nós teremos a partir de agora cerca de 15 a 20 minutos de discussão e é importante a participação de todos vocês que estão acompanhando esse grande evento para que possam transmitir as suas dúvidas, as perguntas e que a gente possa compartilhar isso com os expertos que nós temos hoje à noite. Além de médicos assistentes, nós temos grandes pesquisadores, um time muito forte, muito importante na pesquisa das terapias, especialmente nesse momento de pandemia contra a Covid. Então eu gostaria de dar as boas-vindas a todos eles.